E vem cá, Diogo O Diogo também, sempre foi crente Diogo não, Diogo era desviado, Diogo era da pavirada O que? Todos os bailes de comunidade que você imaginar Diogo frequentava Mas vocês se conheceram na igreja Com certeza, porque eu não sou maluco Olha, Diogo é convertido Há mais ou menos uns Nove anos, né E ele era terrível, era da pavirada Minha sogra conta que ela saia de pijama Pra separar a briga do Diogo na rua Porque ele era terrível, mas aí o sangue de Jesus Lavou ele, minha filha, de uma maneira Que assim, transformou ele em uma nova criatura Mas quando você conheceu, ele já estava mesmo E eu não queria nada com ele, porque ele era pregador Era pregador Ele continua sendo, mas na época Ele era itinerante, que ele pregava em várias igrejas Daqui do Rio, várias igrejas Mas ele é missionário? Não, pregador mesmo É, pregador, evangelista E aí, quando eu conheci o Diogo, eu não gostei dele Porque ele me deu um fora de cara Mas eu sempre via ele na igreja Porque nós congregávamos na mesma igreja E ele sempre pregava Aí eu via Pô, menino novo, inteligente, né Prega bem, mas Tá bom Ok, tô solteira aqui Vou continuar Tu não se interessou por ele de cara? Não, não me interessei Não me interessei porque eu era autossuficiente Continuo sendo, né, garota Eu falei, ah, vou perder meu tempo Não quero Aí, assim Nós nos conhecemos da seguinte forma Bem resumidamente Não precisa resumir não Pra contar O que que acontece, gente? Eu até falei A gente tava falando aqui em off, né Eu falei assim, Pathy É muito difícil eu bater esse papo com você Porque eu sei tudo Eu tô fingindo aqui que eu não sei nada Mas eu sou muito fã dessa mulher Então eu sei tudo Mas tem o público que não me conhece Mas o público não sabe da história Então, assim, eu tô Eu sei o babado E quase todo Talvez você vai me contar detalhes aí Que eu não sei Então não precisa resumir não Pode contar Pode deixar Então Na minha adolescência Ali entre os meus 12 e 13 anos Eu tinha um grupo no WhatsApp Com vários amigos De outros estados Que eram cantores E ali a gente compartilhava Vários áudios cantando A gente mandava vídeo cantando Um pro outro e tal E era super legal E eu conheci o Will Né? Que ele virou meu amigão E só que assim Os anos se passaram E o grupo se desfez Foi cada um pra um lado Uns realmente seguiram a carreira De cantores profissionais e tal Outros foram pra outras profissões E então Eu conheci o Will pessoalmente Nesse dia que eu conheci o Diogo Como é que foi? Tava eu cantando no altar Amém, glória a Deus Tava um dia lá no Ministério de Louvor Assim que eu desci do altar Eu dei de cara com ele Eu falei Will? É tu mesmo? Porque assim Eu achava que ele era mais magro Né? Porque ela era foda Aí eu Gente, um photoshop Nesse sangue de Jesus Aí ele ficou com uma raiva de mim Menina Mas eu falei Amém, o senhor Aproveita que tá na igreja Já pede perdão a Deus Entendeu? Já me perdoa em nome de Jesus E a gente ficou zoando ali e tal Isso, o culto rolando E o Diogo ali Do lado, né? Porque o Will tava com o Diogo O Diogo tava no grupo também, não? Não, o Diogo não Ele estava junto com o Will Aí ele chegou assim Com licença, minha querida O culto tá rolando Deixa eu conversar depois Eu olhei pra cara dele Eu falei Como que é soberbo, né? Já não gostei dele ali Falei Não, não quero mais Garota arrogante Não quero nem conhecer Não quero nem assunto Aí beleza Acabou o culto Ele era aquele irmão que exortava, né? Exatamente Exatamente Acabou o culto Ele me chamou pro gabinete do pastor, né? O Will Amiga, vamos lá na sala do pastor Porque tá todo mundo lá e tal Jantando, vamos lá Aí eu Tá bom, vou lá Aí tá eu lá na sala do pastor, né? Conversando com o Will Aí sabe quando você sente Que tem alguém te observando? Tava o Diogo me observando E ele falando assim Em voz alta Que mulher maravilhosa E eu Parece que eu não sei, né? A gente brigou contigo E tava aí com a voz alta Pois é, tô apaixonada Aí ele Nossa, que mulher maravilhosa Eu vou casar com ela Falando com o amigo dele Eu vou casar com ela Eu tenho certeza que eu vou casar com essa mulher E eu, gente Nem meu nome ele sabe direito e tal Aí ele começou a puxar assunto comigo Começou a puxar assunto comigo E o Will perguntou Amiga, posso dar seu número pra ele? Eu falei Não Você não vai dar meu número pra ele Quando eu fui ver, minha filha Estava o Will me ligando de vídeo No dia seguinte Com o Diogo na casa dele Lá em São Paulo E o Will, amiga Poxa, muito bom te conhecer E o Diogo no fundo Eu vou casar contigo Você vai ser minha esposa E eu Cara, eu não gostei de você Aí ele começou a mandar mensagem no Instagram Gente, muito desprezo Coitado Sim, assim Uma esperança, uma expectativa Ele tinha uma certeza, gente Que assim É até louco, né? Porque tipo assim Vocês não se conheciam assim Praticamente Ele falava Eu vou casar com você Você vai ser minha esposa Você vai ser minha esposa E eu, gente Que groto louco E aí ele me mandava mensagem no Instagram Ele anota o que eu estou te falando Nunca diga nunca Você vai ficar comigo E eu, Diogo Eu não vou, cara A gente pode até se conhecer e tal Ser amigo ali E ele me elogiava muito Muito Cara, você canta muito E eu falava Eu sei E ele Não, mas você é muito bonita Eu falei Diogo, se você quer me impressionar Me fala algo que eu não sei Você fica me chamando de linda, maravilhosa Disso tudo eu já sei Eu tenho plena convicção disso Toda vez que eu me olho no espelho Isso não é uma novidade pra mim Aí ele falava Cara, você é demais E ali a gente ficou conversando Conversando, conversando Aí ele voltou pro Rio Nessa mesma semana Ele foi pra igreja A minha casa, Evelyn Era numa distância Como se fosse aqui do condomínio pra cá Aham, pertinho Pertíssimo Aí ele Acabou o culto Ele Quer que te dê uma carona pra casa? Eu falei Cara, eu moro ali do lado Ele Não, mas deixa eu te levar Tá escuro, tá perigoso Aí eu Ai meu Deus, tá bom Chegando na esquina da minha casa Ele Pô, vamos comer Olha só Aí já era Depois do culto Já era Depois do culto Ele me vem Tu quer comer o quê? Tu gosta de japonês? Na época eu Pobre, pobre, pobre Não tinha dinheiro pra comer japonês Minha filha No máximo era no Hot Filadelfia Que era promoção de 15 por 20 reais 15 Hot Filadelfia Que tinha lá perto de casa Uma vez por mês Eu comia E aí eu Ai eu quero Aí me levou pra sair pra comer E lá a gente conversando Já me impressionou ali Só que Tentou me beijar Eu falei Não Não vai me beijar Porque se o seu intuito De me trazer pra comer Era esse Sinto muito Mas não deu certo Quis me beijar Não deu certo Aí na segunda vez Que a gente saiu Eu pedi uma carona pra ele Pra ir pra uma vigília Que aconteceu aqui no recreio Só que assim Juro pra você Que foi sem intenção nenhuma É porque assim Eu pobre Não tinha dinheiro pra pagar Motorista aplicativo Muito menos vim de BRT Porque era tarde pra caramba Falei Pô, tu vai na vigília? Aí ele Vou Vou sim Aí eu Poxa, tem como eu te encontrar Em algum lugar? Porque eu morava em Nova Iguaçu Ele morava em Olaria Aí eu falei Poxa, eu te encontro na Dutra Em algum lugar Ele morava em Olaria? Morava em Olaria, é Ele cresceu em São João E depois de um tempo Ele se mudava lá Ai, gente, fizeram da minha área Eu trabalhava em Nova Iguaçu É mesmo? Sério? Aonde em Nova Iguaçu? Eu trabalhava no K11 ali, sabe? Ah, no K11 era bairro de... É Não, mas a empresa, né, minha filha? Porque eu vinha daquele pavunense Que era Nova Iguaçu, 925 Que ia via light Aí, enfim Aí ele Não, não precisa vir, não Eu te busco aí na sua casa Eu, gente, o menino vai vir lá de Olaria Pra Nova Iguaçu No caminho Ele tá com fome Aí eu, pô, Diogo É a mesma coisa que você perguntar Que esse macaco quer banana Lógico que eu tô com fome Ele, não, vamos parar aqui No... No... Drive-thru aqui Aí parou no drive-thru Comprou hambúrguer Aí eu falei Não, peraí que eu vou pegar a cartelinha Olha só Peraí que eu vou pegar a cartelinha aqui Pra gente pegar a promoção Ele, não preciso de promoção Eu pago daqui do cardápio Nossa, próspero, né? Porque, assim Jurava que, né? Aí ele Pede aí qualquer coisa Eu pedi Aí depois quando a gente voltou pro carro, né? Porque a gente comeu dentro do restaurante Não foi drive-thru, não Aí É ele Eu só vou arrancar do carro aqui Se você me der um beijo Eu falei Pô, eu vou de motorista aplicativo Tchau E saí do carro Aí ele Ô, garota, tá maluca? Volta aqui Aí eu voltei e falei Diogo, a gente não vai ficar, cara Eu quero você como meu amigo Assim, tô gostando de você Mas como meu amigo É ele Você não tá entendendo, Patrícia Você vai casar comigo E eu, gente Mas ele falava sério mesmo Ou ele falava zoando, assim Jogava o verde pra colemadura Não, ele falava sério E aí os amigos dele Começaram a vir me falar Cara, eu nunca vi o Diogo desse jeito Nunca vi ele assim Tão apaixonado Ele tá duro por você Que não sei o que Não sei o que Gente, também tem como Né, mulher dessa Meu Deus Eu entendo Eu no lugar dele Também ficaria desse jeito E aí depois de um tempo Assim, ele Sempre me levava a sair Noteback Parecer Só em restaurante caro E meu amigo não Jogo não dava, né, filha Jogo não dava não Nem pra impressionar ele fazia Porque eu não dava mesmo Então E ele, né Sempre me levando em restaurante bom Sempre em restaurante caro, né E eu, gente Próspero Aí depois de um tempo A minha mãe Vim falar comigo E ela Patrícia, ele tá te levando pra sair É um menino bacana E tal Tô sempre vendo ele Acompanhando ele nas redes sociais Por que você não dá uma chance pra ele Eu falei Mãe, não dá Na outra semana Tava ele lá Oi, tudo bem Vim pedir sua filha em namoro Tava lá em casa Fazer um churrasco Mas sem de bala não Falou, né Isso aí A gente ficou Uma vez só Ele me beijou Você gostou? Fala a verdade Você foi legal Ai, para Eu sou tímida Para com isso Aí, tipo assim Uns três dias depois A gente ficou Nós fizemos churrasco lá em casa E ele conheceu a minha família E me pediu em namoro Vim, vocês nem tiveram aquele Aquele negócio de orar Pra ver se era Confirma Ah, minha filha Não tem isso comigo não O que acontece? Muita gente me pergunta isso Eu não tenho nada contra quem faz Esse propósito, né Ai, meu Deus Aleluia Confirma Mande um sinal do céu Eu não tive isso O que aconteceu? Porque eu nunca tive paciência O que acontece? Eu falava Deus, tu me conheces Tu me conheces Eu sempre fui muito sincera Eu falei Senhor, eu não tenho paciência Pra esperar o Senhor me mandar o sinal Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma carta Te pedindo todas as características Que eu quero que o meu marido tenha Aí eu fui Peguei um papel Literalmente um papel Eu falei Senhor Eu quero que o meu marido seja Negro, alto, tatuado Servo do Senhor Ativo na obra Que eu goste da sogra Que ele goste da minha família Eu não quero ter problema Com a família dele Não quero que ele tenha problema Com a minha família Trabalhador, honesto E é isso aqui É isso que eu quero Te consagro, meu Deus O like é meu papel Gente Menina, aí Depois de uns meses Acho que depois de uns 5 meses Eu conheci o Diogo E assim Quando eu vi Que assim A gente poderia ter alguma coisa Eu comecei a reparar as características Eu falei Bom, é negro É alto Servo do Senhor Ativo na obra Honesto Trabalhador Eu já tinha conhecido a mãe dele Mas assim O Diogo me conheceu Ele me mandou conhecer Ele armou todo um trâmite Pra conhecer a família dele Eu não sabia que eu ia conhecer a mãe dele Vou te contar Te deixei muito depois Aí Eu falei Poxa, mas ele não é tatuado, Senhor E agora? Poxa, não é ele Não é ele Não é ele Aí um dia ele me levou pra passear Lá na lagoa Ele tava de bermuda Aí Ele falou assim Não, calma aí que eu vou ali no carro Buscar um negócio rapidinho Aí o Senhor falou assim Ao meu ouvido Olha pra trás Eu olhei a ponturrilha dele Era fechada de tatuagem Eu falei Obrigada, meu Deus É ele É ele Glória a Deus Aí ele Eu tive certeza que ele Era um homem da minha vida Menina Todos os meus namorados Eu tive que orar Todos E adiantou não, tá? Porque eu falava assim Senhor, me dá um sinal Aí Deus mandava aquele sinal E eu falava Não, mas é da sua vontade, né, Senhor? Não é esse sinal ainda Aquela que pede o sinal Mas, poxa, mas tem certeza Que esse é o sinal? Não é isso, né, Senhor? O Senhor, eu fazendo assim pra mim E eu, tipo Só me ferrei Tem que ser atenta, assim Eu já pedi muitos sinais a Deus E Deus me dava Eu entendia Só que, assim Em relação a isso Eu queria algo mais específico, sabe? 100% de certeza Então eu fiz essa carta E deu tudo certo Aí Chama ela que ela Evilly Evilly Chama, chama, chama Chama, chama, chama Vem, vem Cheguei Vem, vem 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 Vem, vem